Lá-lá-lá com seu carinho Por ele me fez apaixonar Então me reb e canto lá, lá-lá Lá, 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 lá com seu carinho Por ele me fez apaixonar Então me rendo e canto lá, 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 que amor é esse? Que livra minha alma da morte de um vazio Transborda minha vida de sorte me protegendo Envia anjos pra me guardar Sem que eu mereça é de graça Que me consola No dia mau, nos momentos tristes, manda comida Quando minha casa tem apetite que me aquece Quando o frio vem me assolar Me abre a porta quando alguém fechar É meu escape Quando meus inimigos me cercam, quando eu apago Na hora certa vem me desperta com seu carinho Por ele me fez apaixonar Então me rendo e canto lá, 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 Se apaixone por ele, que o mais ele fará com você Que me consola, no dia mau, nos momentos tristes, manda comida Quando minha casa tem apetite que me aquece Quando o frio vem me assolar Me abre a porta quando alguém fechar É meu escape, quando meus inimigos me cercam, quando eu apago Na hora certa vem e desperta com seu carinho Por ele me fez apaixonar Então me rendo e canto lá Lá com seu carinho Por ele me fez apaixonar Então me rendo e canto lá Com seu carinho Por ele me fez apaixonar Pode o seu canto La, la, la Transcrição e Legendas Pedro Negri